O que é que você tá querendo, cara? Você vai dar pra mim, tá vendo? Você vai dar pra mim e continuar fazendo. Eu só vou fazer uma massagem com você. Mano, você tá doida, né? Tá doida, né? Por que eu tô doida? Tá doida sentando na água. Salve família, tranquilidade. Começando mais um vídeo neste canal lindo, gostoso e maravilhoso. E hoje é dia de fazer aquele videozinho caliente que vocês gostam. Que eu sei que vocês gostam, mano. É o seguinte, quem acompanha o canal e já viu esse título em outro vídeo, sabe que o vídeo é bom. Eu sei que vocês gostam de verdade. E hoje eu tô voltando aqui pra fazer um vídeo mais pesado, o melhor vídeo nesse tema. Porque eu sei que vocês vão gostar muito. Então primeiramente já chega aí se inscrevendo, deixa o like e acompanha a gente nas redes sociais, beleza? Agora eu vou explicar o vídeo pra vocês. 24 horas sentando no meu namorado. E hoje, véi, o que ele for fazer? Eu vou começar a mexer com ele o dia inteiro. Tipo, sentando nele. Provocando ele ao mesmo tempo também. E vamos ver se ele vai... Como é que fala, assim... Se ele vai desconfiar ou o que vai ser a dele quando eu começar a fazer isso. Eu espero que eu consiga disfarçar, mas é porque eu vou pegar muito pesado. Eu sei que eu vou tomar intenção hoje porque eu vou pegar muito pesado mesmo, família. Vocês precisam acompanhar esse vídeo até o final pra vocês não perder nada. E como eu tô falando, é um vídeo que eu sei que vocês gostam. Eu já fiz outras vezes, mas esse eu garanto pra vocês que vai ser o melhor aqui do canal. Família, é o seguinte. Acabei de ir ali na sala. O Leandro tá ali deitado e mexendo no celular, mano. No sofá, a mão de boa. Vou dar meus pulos pra poder esconder essa câmera. E aí eu já vou começar. Já vou colocar meu plano em ação. Vocês tá ligado que quando eu começo eu não paro mais. E vamos, mano. Eu vou começar agora. Pega a visão. Esqueça. Pega a visão. Olha pra mim. Olha pra mim. Foi. Olha o meu chocinho. Oxe, arrumou? Claro, meu filho. Esqueça tudo. Agora a mão tá gostosa de novo. Oxe, que isso, meu amor? O quê? Tá doido. O quê? Tá ruim? Tá feio? Não, mas que eu choco. Você sentou em mim? Tô emagrecendo. Olha aqui pra você ver. O que você quer, passa? Olha aqui, ó. Tô emagrecendo. Tá vendo? Tô emagrecendo. Oxe. Eu tô te mostrando. É, beleza. Mas por que você tá sentando assim? Já chega sentando na tromba? Tá louca? Olha o que é? Olha o que é? Pou. Não, você não senta aqui? Quer sentar na tromba? Ué. Quer sentar na tromba? Eu dou a hora, minha filha. Eu dou a hora o que não. O quê, amor? Ai, só sentar aqui pra eu conversar com você, ué. É, pode sentar. Então senta, parceiro. Qual foi? Não fui, meu. Não é pra me sentar? Vou sentar. Senta. Sinto. Senta. De novo. O que é que foi, velho? Você tá sentando muito? Meu Deus. Sossega, cara. Sossega. Você que tá sentando. O que você achou? Cheio de seu shortinho ou a sua sentada? Dá nota pros dois, que aí eu já... Shortinho, eu acho que você deveria tirar e a sentada tá 10. Você tá dando muito, hein? Falta o quê? Pra ficar mil, então? Falta você tirar o coisinha. Oh, meu Deus. Tá, fala aí. Não, levanta, parceiro. Fala aí do meu short. Tá bonito, mano. Fala aí da verdade. Tá bom, levanta aí. Vai, você tá sentando já. Passa a mão aqui pra você ver, ó. Tá. Viu? Vi. Não, eu devia te sentar aqui. Tu sabe que você tá aqui de novo. Você tá bom, cara? Sai fora. O que é isso aqui? Tira o pai, aqui. Mano, sai fora. Mano, você tá sentando na minha barriga, cara. Levanta aí, cara. Calma aí, amiga. Tá bom, levanta, cara. Oxi, mas levanta de cima de mim, oxi. Que você é um ponto de espaço todo. Levanta que eu vou tirar a perna. Oxi, tá louco, hein? Tirar a perna. Sinta aí no sofá. Não, meu. Não deve, vai. Eu vou sentar no sofá agora. Cabelo aí, só o cabelo seu aí, ó. Meu Deus do céu, mano. Ai, aqui ficou ruim, tá vendo? Tá melhor. Saiu melhor assim, amor. Ó, estica aí. Saiu melhor assim? Oxi, eu não tô entendendo nem nada. Passa na moral. O que foi? O que tá acontecendo aqui embaixo? O que tá acontecendo embaixo o quê? Eu tô sentindo uma coisa que é a mais. É louco, tá sentindo as de boa, hein? Do que não é, não? É do nada. Do nada? Você chega sentindo nem nem é do nada? Não, mãe. Você tem que começar com vocês, né? Tá bom, está sentindo de boa, então, né? É? Deixa eu ver aqui. Mais tapete aqui que tá errado. Qual foi, mano? Não, não, não. Chega, chega, chega. Sai, 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 sai. Vai, vai, vai. Tá maluca, mano? Dois mil anos depois. Família, é o seguinte. O Leandro tá lá no quarto, tá mexendo no computador. Todo concentrado aqui, tá fazendo algumas coisas. Eu vou chegar agora desconcertando o menino. Eu vou chegar agora, eu vou chegar sentando de uma forma que ele vai ficar desorientado. Vou tirar totalmente o foco dele do PC. E aí, meu gato? Deixa eu te ajudar aqui também, ó. Você é, você tá bom? O que foi, cara? Deixa eu te ajudar, oi. Fiz uma massagem aqui que você vai estar um pouco tenso, um pouco encansado, nervoso, estressado, esse daqui, ó, os seus braços também. Deixa eu ver aqui, passar um negócio aqui rapidão. Deixa eu passar aqui. Oxe, mano, o que você tá querendo, cara? Você vai jogar presente, entendeu? Você vai nem continuar fazendo, eu só vou usar uma massagem com você. Mano, você tá doida, né? Por quê? Tá doida, né? Por quê? Eu tô doida. Tá toda hora sentando na... Vai, mas você não tá gostando, não? Se ele estiver gostando, aí eu posso, né, mãe? Não é que eu não tô gostando, mas é quanto aqui, mano. Você tá deixando até sem ar, vai. Não, mas é isso que eu quero, não é? Você tá... Tá, mas você quer o quê? Você quer, eu te dou, aí você perde, não precisa ficar... Não, não quero nada. Não precisa ficar toda hora sentando nos outros, aí você pede que eu te dou. É, eu quero ficar perto de você, bebezinho. Ficar perto de mim? Tá, você já tá perto de mim, já. Então foda, senhor. Meu Deus, cara. Você vai ficar toda hora sentando em mim, é? Acabando de sentar muito, hein, mano. Não, não dá, amor. Sai fora, deixa eu querer... Não, deve ser nesse vídeo. O que foi, cara? Tá me atrapalhando, mano. O que você tá fazendo o quê? Ah, tá botando o quê? Não, não. Para com isso, né, amor? Oi. Dá licença, oxe. Vai, não, dá licença. Meu Deus, hein, amor. Por que você quer, cara? Ô, meu Deus, aí eu quero ficar perto de você, cara. Não, 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 por quê? O que foi, amor? Vem cá, mano. O que foi, tá maluco? Vem cá, mano. Vem cá, você vai ficar aqui, mano. Você vai ficar mais pra trás? Pra quê? Vai mais pra trás um pouco. Pra quê? Vai mais pra trás. Não, tô louca, amor. Vai ficar aqui. Não, sai fora, mano. Dá licença, amor. O que foi? Nossa, sai fora. O que foi? Sai doido daqui, tá maluco. Ah, meu Deus. Ó, bloqueio meu xentão. Tá me atrapalhando aqui, já, mano. O que foi, coaxi? Família, voltei aqui pra dar mais um recado pra vocês. O Leandro tava meio que desconfiando. Deitou ali na cama, tá suave agora. Então, vou chegar agora e fingir que eu tô gravando um vlog. Tipo, na maior inocência, como se não tivesse rolando nada. E aí, marcha, né? Porque eu vou continuar sentando nele de ainda. Então, é isso. Agora, acompanha. Vou chegar lá, já vou chegar gravando já. Oi, minha vida. O que você tá fazendo agora, neste exato momento? Você tá gravando o que? Um vlogizado daquele jeito, naquele pique. Salve, família. Não, já pede o like. Quantos likes você vai pedir pra esse vídeo? Que vídeo é esse? Uns 15 mil, será que vai? Ou nada? Não sei, não sei que vídeo é esse. É um vlog, uai. Tá ligado que é um vlog? Ai, deixa eu subir aqui, família, pra eu conversar com vocês. Conversar com vocês. Peraí, amor, você tá me atrapalhando. Tô te atrapalhando, você tá subindo em mim de novo, mãe. Já vi você de novo. Você tá me atrapalhando, vida. Ei, mãe, você tá querendo, hein, mãe. Não, amor, peraí, vida. Eu tô gravando, cara. Você tá querendo. Para, meu amor. Deixa eu gravar, minha vida. É sério, você tá me atrapalhando. Então, família, o recado que eu tenho pra dar pra você... Sai de cima de mim, cara, na moral, mano. Você não tá em cima de mim, o que que é isso, mano? Minha vida, você tem que entender uma coisa. Às vezes parece que o meu corpo e o seu tem um imã, entendeu? Porque eu tava lá na sala do nada onde eu já tô. Tô no seu colo de novo, pai. Você tem uma chama, entendeu? Você tem um imã. Se eu chegar perto de você, já tá aqui, ó. Já quer sentar já, né? Não, não é sentar. Eu quero ficar perto de você, cara. Já quer sentar já. Você que tá confundindo. Você já quer sentar já, sim. Não, eu não quero sentar. É, sim. Você tá me atrapalhando. Deixa eu te fazer meu vlog, minha vida. Se você nunca deve ficar... Coloquei esse negocinho aqui na gata, será que ficou bom? Deixa eu ver. Sai fora, mano. Deixa eu ver, mãe. Saiu o cheiro. Não, amor, você tem licença, Bida. Você quer ficar na sua cadeira pra você ficar sentando toda hora ou não, cara? Não, mas eu não tô sentando pra você, não. Já é essa uma vez que você vinha sentar em cima de mim. Que sim, tá, cara? Sentar pra mim é isso aqui, ó. Mas é isso aqui, ó. Eu não tô fazendo isso. Tô encostando na parede perto de você. Não tô fazendo isso aqui, ó. A sua mamãe é doida, né? Tá assustando ela já, ó. Tá vendo? Assustou a gata. Você ainda deixou ela toda bagunçada, ó lá, ó. O peso dela lá, ó. Isso que foram, mano. Que foram, amor? Você é maluca, mano. Maluca, por quê? Você tá querendo o quê? Fala pra mim. Maluca, por quê? Me fala. Não, vou ficar pergada sem me explicar. Maluca, por quê? Por que você tá sentando em mim? Sua cadeira? Não tô sentando em você. Você tá louca, vai, amor. Você tá louca, vai, amor. O que foi, vida? Levanta, cara, de cima de mim. O que foi, tá mexendo? Levanta, meu amor, de cima de mim. Meu Deus, cara, para de ser chato. Uma maluca, cara. Não, não é possível, mas você tá de brincadeira, cara, né, cara? Você é louca, mano. Vai me de novo. Vai me de novo, vai, vai, vai. Não vai me de novo. Vai, vai. Não, mano, não dá, não. Sério, namorado, você tá maluco. Meu irmão, vou ficar sem vida. Não vou ficar sem vida. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Sai. Vamos ver, você é chatão, cara. Chatão. Que é tu? Os olhos sentando os outros, parece que eles viram até cadeira. Amor, você tá reclamando de quê, velho? Tá reclamando de quê, amor? Me fala. E aí? Não sabia, mano. Não tinha, não tinha, não fosse, não, mano. Não tinha o quê? Na moral, mano. Você tava fazendo o que vídeo, mano? 24 horas sentando, meu namorado. Eu sabia, passa. Não tem como. Não sabia, bosta, amiga. Você desconfiou uma hora, eu senti. Aí eu peguei a câmera e depois você não desconfiou de nada. Se toca. Tá doido, mano? Não é possível, não, cara. Quantos likes esse vídeo merece depois do dia todo, cara? Você tá vendo? Não, você tem que dar pela sua nota aí. No mínimo 10 mil. Esquece, família. 10 mil likes então, vida. Vai, bora. E vem outro pior, hein? Me aguarde.